Você está levando o taca? Venha cantar de galo no curso Aprenda Damas Foi bonito Lindo A sequência da dama A sequência Aí Que lindo Que lindo Não engoliu Isso dá um golpe aí Olha Esse golpe é um dos mais antigos que eu ia ler Mas acho que ele perdeu uma pedra nesse golpe vai dele aí Não, não perde não Ele dá a pedra para o pneu e ele salvou o rapazinho dando o golpe Abalando o pneu Ei, pneuzinho, filha danada Ele bate ruim de dama, né? Ele bate no seu... Ele perdeu a pedra para mim também Você? Não, ele está perdido Para mim ninguém perdeu a pedra Eu não sei o que ele perdeu a pedra Eu não sei o que ele perdeu a pedra Não, mas engolou foi só na Na marcação Não engolou Só teve um lance assim Eu até gostaria de ser mesmo O porco Mais gão, Aral Só alguma coelha Você tem um lá no porco Você tem um lá no porco Pega uma Pega uma E aí E aí E aí Obrigado.